Então, pessoal, nós terminamos lá de plantar, né? E aqui já começou aqui de novo. Aqui já é o quintal. Eu estava botando para plantar mesmo, de verdade. Sim, e o negócio que eu comecei a fazer ontem, que eu postei aí, o viral. Olha aí o viral, como foi que ficou. Só falta colocar aqui os estrumbos. Como é, Valmir? E aí, que tu sabe, tu entende isso daí mesmo. Eu fiz isso aqui porque vi no YouTube. Esse viralzinho aqui eu não estou bem acostumado não, irmão. Eu planto mais numa carroça. Não, mas tu não sabe na carroça. Tem que botar o quê aqui? Agora aqui está bom, esse viralzinho. Aqui você vai botar só barro com estrumbos, né? Mas aqui segura o estrumbos do jeito que está aqui. Segura, segura. Não quer se botar nada debaixo. Só se você quiser botar uns papelão lindos, né? Papelão ou saco? Papelão, é bom papelão. Porque o papelão não desce a água. É. Aí tem que descer a água. Ah, mas papelão mói, aí vai desmanchando e desce a água. Mas bom mesmo é saco, né? Porque saco... Eu acho que eu vou botar um em saco, comprar um em saco. Eu acho que quatro em saco dá. Dá. Mas aqui ficou bom, viu? Ficou top. É, aí eu vou escorar aqui também esse arrum. Se você quiser cobrir, né? Porque tem uma frutinha ali, né? É, eu vou deixar assim, foi para cobrir. Aí eu também vou fazer um lá em casa, que eu tenho o posto artesiano. Para dar um quentinho mesmo, para temperar a panela, né? É. É bom. Ficou bom demais. Ficou bom, ficou top de linha, viu? Aí que o... Esse jeito está aqui, irmão, assim, né? Não quer esforrar, não. O barro segura. Aqui bota uma camada de estrumo, né? É. Aí depois bota uma areinha. É. E depois bota o estrumo de novo, assim. O estrumo mesmo cobrir a... Cobrir o... A levada aqui, como são meio quentos, com areia, né? Eu nasci bem nascido. Como era? Bom. Cobri com areia. Cobri com areia, é? É. É o cimento do quentos, né? E é? É, você faz as coisas do quentos, aí são meio quentos, aí cobrir com areia. Areia grossa. É, aí nasci bem nascido. Pode ser até areia fundeira. O vento é um bebeiro. Tá bom. Batiou. Tá vindo maravilhoso. Tá vindo maravilhoso. Tá bonito aí. É isso aí. Tá bem chovido. O vento tá bom. Muita chuva. Muita chuva. Tchau. 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 Tchau.